Programa Multimídia Estamos de volta com o Programa Multimídia diretamente aqui do apartamento decorado do Vilagem Natureza Vilagem Natureza essa grande novidade aqui para toda a região e você pode realizar o sonho da casa própria Patrícia Coelho no último bloco esteve conosco e agora nós vamos aqui entrar ao apartamento decorado Jesus Cristo abençoando essa casa aqui e essa casa também pode ser sua vamos ver lá Patrícia Patrícia Multimídia Bem-vindo Multimídia Carente Isso aí venha para cá você também aqui vamos entrar ao apartamento decorado do Vilagem Natureza meu bem quantos metros quadrados nós temos nesse apartamento? Nós temos precisos 58 metros quadrados e 61 centímetros 58 metros quadrados e 61 centímetros 61 centímetros olha que maravilha aqui a gente tem a sala logo na entrada e totalmente decorado com os parceiros que a gente já se toca Design, Milênio, Via da Luz, La Luz Vidraçaria Santa Cecília Rosi Pessianas e Gigi Tecidos aqui ao lado temos essa sala de jantar como a gente chama a gente tem uma sala de estar com uma sala de jantar conjugada linkada também a cozinha americana né onde você tem cozinha e áreazinha de serviço ali mais a frente vamos então aqui ver olha você viu aqui a sala de jantar aqui a cozinha americana que normalmente com esse balcão não é aqui tudo prontinho veja só que maravilha essa instalação e a área de serviço é bem ali e veja são 58 metros quadrados e quantos centímetros? 61 centímetros 61 centímetros e você vai vendo como ficou grande esse apartamento porque 58 metros quadrados a princípio a gente imagina que é um apartamento pequeno mas não é né Patrícia? eu acho assim as pessoas quando chegam aqui acho inacreditável realmente se surpreendem porque é um projeto muito compacto mas extremamente aproveitado cada milímetro foi extremamente bem aproveitado bem aproveitado então aqui a gente prova que com espaço compacto você tem muito conforto qualidade de vida um custo muito menor tá cada vez mais difícil pessoas que nos ajudam e tal a gente tem essa dificuldade na região acho que nem na região no país como um todo e aqui você é fácil fácil faz sua faxina rápida breve sem abdicar do conforto da qualidade de vida justamente é uma família completa venha ver aqui a parte dos quartos vamos entrando a Patrícia também tá nos acompanhando veja só esse aqui é o quarto por exemplo do filho ou da filha não é Patrícia é a gente ambientou o quarto do casal o quarto da filha o quarto do filho com a possibilidade de ficar com duas suítes e mais um quarto social ou seja uma suíte reversível né obviamente aqui olha aqui tem esse banheiro é o banheiro social isso que é utilizado também e aqui então quer dizer que tá vendo esse banheiro social aqui ele é reversível e aqui se torna é uma suíte ou seja você fica com duas suítes e um quarto ou seja essa suíte reversível o quarto do casal mais uma suíte reversível além do outro quarto então no caso esse poderia ser o quarto da filha a gente ambientou assim o quarto da filha por isso tudo rosa você vê tem os papéis de parede rosa e persianas tá aí de tecidos tá todo mundo aqui em conjunto fazendo esse grande apartamento e agora vamos pro quarto quarto do casal belíssimo vai na frente a Patrícia aqui nos mostrando aqui esse corredor então de integração entre o quarto do menino vamos olhar aqui pode dar uma focada aqui quarto do menino volta vamos ver aqui o banheiro social que também é reversível para o quarto da menina no caso então é uma suíte reversível ao banheiro social aqui o quarto da menina e desse lado aqui no mesmo corredor a gente chega ao quarto do casal e veja que decoração belíssima vem comigo vem comigo aqui olha só esse papel parede que chiquérrimo e aqui também nós temos um banheiro ao lado é uma outra suíte a suíte do casal isso a suíte do casal e aqui foi super bem decorado a gente vê super espaçoso é realmente você prova aqui que num espaço relativamente pequeno você consegue fazer muita coisa tudo é uma questão do layout em si do projeto é uma coisa muito bem elaborada justamente a gente vê esses armários aqui tem até o espelho que você está nos vendo pelo espelho aí não é mesmo e aqui estamos aqui vendo pelo espelho e a parte de cima é o armário tem o ar condicionado que ele foi totalmente pronto aqui a Patrícia dando um retoque e o seu jijico com essas peças de cama maravilhosas agora vire aqui por favor para que a gente mostre o guarda-roupa não é o guarda-roupa aqui tá e aqui você pode pôr uma televisão também nesse imóvel um notebook não é para fazer um trabalho rápido à noite aqui a janela no caso aqui nós estamos no térreo olha só o movimento lá da avenida para você ver é uma via bem movimentada isso significa crescimento sem dúvida isso significa não é coisa boa não é Patrícia eu acho que uma rua movimentada sempre traz bons fluidos bons fluidos não tem dúvida o empreendimento não vai ser aqui na localização do stand de vendas e do decorado vai ser duas ruas aqui abaixo à esquerda na rua Tabelião Luiz Tófilo Baixado mas em função daqui ser um canal de passagem hoje você vê toda a movimentação desse bairro nessa localização isso demonstra a pujança realmente da cidade então a gente estrategicamente colocou aqui que facilita a visualização tanto do stand como do decorado maravilhosa Patrícia é 10 vamos lá meu bem vamos para a sala que a gente vai despedir de você que está no multimídia mas a gente está esperando você papai, mamãe, vovô, vovó titio, titio você que está estudando não é? e pretende fazer uma faculdade aqui na região não é? olha aqui vamos aqui a Patrícia está até chamando aqui a gente porque essa parte está belíssima não é Patrícia? é a parte bem charmante é o mimo olha aqui olha o mimo do quarto da menina né? então aqui tem o reversível o banheiro e olha aqui ao lado olha aqui ao lado para que você tenha uma ideia também televisão não é? para a menina você está vendo aí toda a ambientação toda a decoração é aqui o Vilagem Natureza que está aguardando a sua visita vamos meu bem vamos lá para a sala para despedir das visitas as visitas que estão aqui conosco os nossos telespectadores então saímos do quarto da menina aqui o quarto do casal para você lembrar bem como é a divisão aqui nós temos o quarto do garoto no caso o banheiro que é o banheiro social e também serve como suíte para o quarto da menina e para que você lembre aqui essa sala vamos eu e a Patrícia sentar aqui senta aqui meu bem vamos ficar porque nós estamos aqui na sala de visitas no caso nós estamos esperando você que quer realizar o sonho da casa própria venha ao estande decorado aqui a gente tem sempre consultores a disposição a gente tem durante o dia todo os corretores de plantão além de se fazer também um atendimento na própria CRC nas sedes da CRC ali na Avenida Leão Sampaio também tem os corretores não é? a gente tem muitas imobiliárias muitas imobiliárias Cavalcante parceira nossa a Canuta não quero nem dizer o nome de todos que eu posso porque tem uma turma muito bacana a Opus tem o Ecos enfim tem muitos que a gente vai pegar outro boco pra eu também fazer o agradecimento especial a todos esses parceiros corretores parceiros colaboradores que trabalham com a gente na comercialização desse empreendimento bem a gente gostaria de agradecer nós estamos começando essa semana não é semana passada nós somos uma das imobiliárias que está comercializando tivemos aí o Fagner que comentou muito sobre esse imóvel então nós estamos abrindo a semana mostrando esse apartamento mas a gente ainda volta aqui com você pra falar a respeito desses parceiros que estão também divulgando esse excelente trabalho vamos também ter alguém da Caixa Econômica dizendo como você pode adquirir esse apartamento não é Patrícia? com certeza com certeza a gente quer conversar com todas essas pessoas a Caixa que é o órgão financiador a instituição financeira financiadora os corretores que são parceiros nosso turma mesmo de frente na parte de comercialização os ambientadores o pessoal que trouxe seus móveis seus itens seus adornos enfim agradecer a todos mais uma vez e convidar vocês a vir conhecer o Vilagem Natureza mais um empreendimento que a CRC lança com muito orgulho aí dando continuidade ao trabalho do nosso pai justamente e lembrando que na inauguração eu quero o Multimídia que está aqui também para entregar a chave a exemplo de outros empreendimentos da CRC como foi o Flamboian foi o Bela Vita o Alberto Moraes nós gostaríamos de estar aqui na festa entregando a chave para cada um isso inclusive esses móveis projetados que nós colocamos aqui a gente vai sortear vai sortear os móveis projetados serão sorteados os itens de móveis projetados para os futuros moradores para os futuros moradores sortear entre os moradores isso maravilha meu bem só lembrando aqui o nome mais uma vez é de todos que ajudaram na realização desse estande aqui Oca Designer Milênio Via da Luz La Luz Vidraçaria Santa Cecília temos também Rose Pecianas e Gigi Tecidos e é claro toda a equipe da CRC a quem a gente manda um abraço a todos eles todos aqueles que nos atendem aqueles que são super carinhosos conosco e a toda a família CRC meu bem muito obrigado sucesso muito obrigado muito obrigado Marcelo Fraga meu querido amigo a gente vai voltar aqui trazendo todas essas novidades pra você tenha uma ótima semana ótima semana ótima semana região do Cariri comprando muito vilagem não deixe de vir aqui venham pra cá fique ligadinho programa de mídia e agora mais algumas imagens desse super lançamento desse super empreendimento e aqui você pode realizar o seu sonho da casa própria do seu filho da sua tia da sua irmã todo mundo toda a família cabe aqui no vilagem natureza que tem um coração do tamanho do seu fique ligado não deixe de vir aqui 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 Tchau, tchau